Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a mãe de Anny Vitória, cantora que estava sumida recentemente Apareceu em suas redes sociais pela primeira vez e fez apelo e assunto repercute nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que João Gomes surpreendeu a banda Bregu e Vinho, vem entender Mas antes de pedir o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Anny Vitória Como vocês sabem, no último sábado 17, a cantora desapareceu em um shopping em Fortaleza E esse assunto foi um do que mais repercutiu nesse iniciozinho de semana E como vocês acompanharam aqui no canal Emerson Easley, eu cobri todo o caso E trouxe aí na última segunda-feira que Anny Vitória teria aparecido E começou a rolar diversos rumores, onde algumas pessoas estavam falando que foi marketing Outras pessoas falando que não, que realmente ela sumiu e tudo mais E aquilo que eu falei e continuo reforçando Se for um marketing, foi um dos piores aí que aconteceu nesses últimos tempos Mas ressaltando também aquilo que eu falei Que eu quero acreditar que realmente ela sumiu, que ela apareceu aí E que está tudo bem Enfim rapaziada, a mãe de Anny Vitória apareceu em suas redes sociais no dia de ontem Acabando aí fazendo um vídeo e falando tudo que é... algumas coisas ali por cima que vem acontecendo Ela também acabou fazendo o apelo e pedindo empatia para o público Na questão dos comentários, onde tinha muitas pessoas indo lá na publicação Onde falava que ela tinha aparecido e falando algumas coisas Enfim, lá na publicação, a mãe de Anny Vitória colocou assim Pedimos compreensão em determinados comentários O ocorrido já está sendo investigado e à medida que as investigações forem evoluindo Poderemos esclarecer tudo da melhor forma Anny é uma adolescente de 15 anos que passou por uma situação traumática Empatia é tudo que precisamos no momento Ou seja, ela pediu empatia ali para as pessoas Devidos comentários, algumas pessoas comentam alguma coisa maldosa Algo que passa dos limites ali para eles, que são os leitores Enfim rapaziada, agora eu vou mostrar o que foi que ela falou aí Boa tarde pessoal Vim aqui agradecer a todos que se preocuparam com a Anny E informar também que ela já está bem A gente já está com ela E quero também agradecer o pessoal da delegacia Fizendo bastante as buscas por ela E agora à tarde a gente está indo para o hospital Para a gente ver mais um detalhe E sentir-se que ela está sendo sem medo Pois é rapaziada, como vocês viram aí A mãe de Anny Vitória falando sobre esse assunto E não sei se vocês prestaram atenção ali na legenda que eu li para vocês Que ela falou assim, que ela tinha passado por uma situação traumática Então meio que deve ter acontecido alguma coisa familiar Algo do tipo aí, que ela tem alguma coisa Um trauma aí no seu passado Enfim gente, o que vocês acham disso tudo hein Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o João Gomes Cara, eu achei algo muito interessante que o mesmo fez O que que acontece? Recentemente ele estava participando de um evento E aí ele falou e chamou Homero Silva da banda Breg Vinho Quem gosta do Piseiro, da Pisadinha Sabe que a banda Breg Vinho é uma das pioneiras aí do movimento Pisadinha Uma das primeiras bandas a fazer sucesso Ali juntamente com Nelson Nascimento Entre outras bandas E João Gomes foi lá e chamou Homero, velho Em cima do palco, esse momento super importante Porque assim rapaziada, não tem como A gente viver o presente sem lembrar do passado E artistas como Nelson Nascimento Breg Vinho, Cintura de Mola Robert, esses caras aí tem uma super importante Pra hoje nós temos aí a popularidade desses estilos musicais Que só usam teclado Enfim, esse momento aí que eu achei muito top Música 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 O que é isso? Pois é rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes cantando com o Melo Silva da banda Breg Vinho, achei esse momento muito top, muito top mesmo, existe aquela, aquela meio que treta né velho, porque acho que o movimento cria-se a partir de diversas bandas, algumas pessoas falam que foi Nelson Nascimento que criou a pisadinha, outras pessoas falam que foi a banda Breg Vinho, mas e você, pra quem foi que criou a pisadinha, Nelson Nascimento ou Breg Vinho? Deixa aqui embaixo nos comentários, compartilha esse vídeo também, pra as pessoas verem esse momento muito top aí de João Gomes e Breg Vinho, compartilha, porque com certeza você tem um amigo que vai gostar de ver essa notícia. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.